Então vamos lá, vamos concluir aí, vamos dar peso também a nossa bolinha. Então aqui, se não houver colisão, ele faria a bolinha cair, enquanto não há colisão. Agora e quando houver colisão? Então eu vou entrar aqui com o nosso else. Na verdade aqui vai ser quando houver colisão. Quando houver colisão, vou pegar meu objeto, que é o bola Y, e vou falar que ele vai seguir também o meu mouse, onde for ali no caso o meu mouse. O que vai, no caso, quando eu mexo o mouse, ele já segue com o retângulo. Isso aí nós já fizemos no começo, aqui em cima. Ele já pega o meu objeto, no caso, o meu quadrado, que no caso agora é mais um retângulo, e já segue ele. Então estou falando que quando eu mexer o mouse aqui no caso, ele vai pegar a bola também e vai seguir ela. Na verdade a minha bola vai seguir o meu objeto retângulo, através do mouse. Vou dar um CTRL ENTER, então se eu mexer o retângulo, ele mexe a bola junto, bacana. Os dois estão seguindo. Só que quanto mais eu mexo, mais rápido fica. Isso não é legal. É legal se eu zerasse essa velocidade. Então ele vai só aumentando ali aquela velocidade. Então eu vou falar aqui que a velocidade vai receber zero toda vez que isso acontecer. Então toda vez que isso acontecer, a velocidade cai. Olha lá. Então ele não vai ficar rapidão daquele jeito. Eu estou mexendo. Com isso o que acontece? Se a velocidade cai, a bola se separa dele. Então começamos a chegar onde eu queria. Bacana. Ela já está separando. Quanto mais eu puxo, mais elas se separam. Se eu comentar aqui, vocês vão ver que ele... Deixa eu comentar ele. Porque ele vai continuar grudado, sempre com a velocidade só aumentando. Então fica bem complicado. Não é isso que a gente quer. Eu quero que toda vez que eu mexo, a velocidade volte para zero. Mas e aí? Agora para fazer aquilo ali, na verdade, é o seguinte. Nós estamos usando aquela técnica da lei de Newton. Então eu poderia calcular também o impacto entre eles. Quando a força da bolinha que cai ali, ela vai ser inversamente proporcional ao objeto. Ele deveria quicar na hora que ele batesse aqui. Então para isso eu preciso de colocar como se essa bolinha tivesse um peso. Só que o que está estranho aqui, que eu estou reparando, é o seguinte. Nós controlamos até a área de encontro da bola. Mas do retângulo não. Então está estranho que está entrando meio para dentro. Vamos corrigir isso ali. Depois a gente faz o impacto. Deixa eu fechar aqui. Mesma coisa que eu fiz com a bola, eu vou fazer com esse retângulo. Eu vou separar ele para quebrar ali o meu clipe de filme. Vou na biblioteca com F11 e vou excluir o símbolo 1, que é o símbolo do retângulo. Pronto, beleza. Eu vou transformar ele novamente em um clipe de filme. F8. Clipe de filme. Vou dar o nome para ele mesmo, que já está lá. QD. Foi QDO. Quadrado. Acho que foi isso mesmo. QDO. Acho que é isso. Vamos ver se é mesmo. Ctrl Enter. É isso mesmo. Não deu erro não. Só que eu fiz o mesmo erro. Deixa eu fazer novamente aqui. Burrice minha. Deixa eu separar ele. Botão direito. Separar. Não adiantou nada nisso que eu fiz. F11. Deixa eu excluir ele novamente. O que eu queria fazer foi a mesma coisa que eu fiz com a bola. Antes de transformar em um clipe de filme aqui, eu preciso de escolher o ponto. O ponto dele vai ser a parte de cima da bola foi a de baixo. O ponto de encontro dele é essa parte de cima. QDO de novo. Vamos lá. Ctrl Enter. Olha aqui que bacana agora. Ele se encontra justamente ali. Então, é isso que eu falei. Quando a força dela ali teria que quicar quando ela batesse. Então, vamos fazer isso que é muito, muito fácil. Então, vamos lá no painel de ações novamente. E o que eu tenho que fazer na verdade? Essa bola aqui, essa velocidade que ela ganha toda vez que ela cai. No caso que ela se mexe no eixo Y. Isso não pode ficar dentro da minha condição. Isso tem que acontecer apenas uma vez. Ela só cai uma vez. E ela vai quicar de acordo com o peso dela. Então, o que eu faria aqui? Eu vou pegar a velocidade. Em vez de eu ficar zerando ela, eu vou multiplicar ela por um valor. Então, ela não vai, aqui no caso, ela não vai sair ganhando velocidade toda vez. Ela vai pegar, por exemplo, 0,04. Então, nesse caso ali, deixa eu só colocar um outro zero ali para ficar bem devagar mesmo. Ele vai estar sempre multiplicando ela por esse valor. Olha lá. Só ficou muito pouco. Deixa eu ver aqui. 0,0. Só que não é que ficou pouco, né? Essa velocidade tem que cair. E ela não está caindo. Ela está só aumentando. Então, eu tenho que colocar um negativo ali. Olha que bacana. Ele já deu uma quicada ali. Está muito pouco. Então, eu vou aumentar isso aqui, por exemplo, para 8. Ctrl, Enter. Ainda está pouquinho ainda. Então, deixa eu melhorar esse recurso aqui. Deixa eu colocar 0,08. 0,8. Olha que bacana. Olha que bacana. Porque ali tem que testar a velocidade. Então, já caiu bastante. Vamos novamente. Então, é muito fácil. Acontece que a gente tem que fazer teste. Está muito rápida. Agora, não ficou muito bom. Deixa eu diminuir. 0,2. Então, a velocidade, toda vez, ela não vai mais voltar para 0. Ela vai cair até que ele pare de quicar. 0,2 não ficou bacana. Então, ela vai só diminuindo. Vai multiplicar a velocidade que ele já tem por menos 0,4. Seria mais ou menos o peso dela. Aqui, ela está mais pesada. Quanto maior essa multiplicação, esse valor da velocidade, mais leve fica o objeto para lá. Então, bacana aí. Depois a gente vai continuar. Isso é a base para qualquer aplicação de jogo. Depois a gente vai continuar mais com essas colisões de teste. Estar aprofundando aí nisso cada vez mais. Um abraço e até a próxima videoaula. Tchau.